Música Por você ter ficado até o final, você merece uma bebida Por conta do Magicamente Pode ser água, vodka, whisky, cerveja, vinho, suco O que você quiser Por você ter ficado até o final, o Magicamente vai pagar uma bebida pra você Só que a gente trouxe, na verdade, um garçom muito especial pra servir essa bebida pra você Nosso garçom a gente trouxe lá de São Paulo Nosso gogoboy Ele é um gogoboy, a gente trouxe esse gogoboy lá de São Paulo Exclusivamente pra servir essa bebida pra você O nosso gogoboy Ele vai estar com a bandeja Vai estar com a vental, logicamente Só que atrás do vental ele tá pelado É, ele tá sem roupa O nosso gogoboy peladão vai servir a bebida que você mais gosta Quando você abre os olhos, você vai estar com aquela vontade de tomar a sua bebida Servida pelo nosso gogoboy peladão 3, 2, 1 Olhos abertos Uma salva de palmas para os nossos astros Obrigado a cada um de vocês pela presença Vocês foram perigíveis Por você, você não tá armado aí não, né irmão? Você não tá armado não Não? Tá Por vocês terem participado até o final Vocês perecem uma bebida por conta do Magicamente, tá bom? A gente trouxe o garçom pra servir essa bebida pra você Garçom, por favor, traz a bebida pra galera Agora, vem, 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 traz, 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 traz Não, vem, 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 vem Okay, SEBP, 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 PISSO. Bye! shot, 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 shot! Be useful, my 완료. Bye SEBP! Bye! SEBP! Bye guys... Bye SEBP, SEBP! Bye, GESP, SEBP! A gente tá gostando, vai! Vai, Gapson, Zeb! Vai! Vai, Gapson, Zeb, Zeb! Vai, 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 vai! Zeb! A gente tá gostando, Zeb! Vai! Não, não, Sani, não faz isso, velho. Não faz isso, não. Não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Vai lá, garçom! Uma salva de palmas e palmas, garçom! Você gostou, né? Não! Ah, não? Você já se gostou. Por que você não gostou? Vamos aqui, filha. Vamos aqui. Gostou? Vixe, tadinho. O que é? Vamos entender, você gostou? Não me compromete. Ah, tá, mano. É uma merda de cabelo, né, cara? Curtiu, irmão? Fica peluda na porra. Gostou? Ei, não sei. Acho que vocês aqui seriam confusões. Não. Não? Gostou? E aí? Tinha que ter uma plaquinha avisando que é pra maior de 18, né? A gente avisou. Todos vocês que entregaram o copo pra mim nesse momento, quando o Sunny volta. Ele volta com a roupa, olhos abertos. E com uma salva de palmas para os voces do lugar. Sou! Bom, a gente preparou o assunto.